No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Nina, tira, fala nesse Fecha junina Pode recolher isso aqui? Aí, que que foi? Tá funcionando aqui? Tá funcionando bonitinho Nós tamo com 14 microfones Você viu a produção, cara? Tá fraco não, irmão Por isso que eu falo, é bom você ter dinheiro, né, cara? É, não é? Não, é melhor ter amigo É melhor ter patrocinador Mas se você tem dinheiro, você fica com um monte de amigo É verdade, né? É verdade, o que tá parecendo de amigo agora É, então, irmão O melhor do que ter amigo e ter dinheiro É ter patrocinador Não, não é? É patrocinador É patrocinador? Opa, a gente sabe muito bem o que é isso, né, Bola? Sabemos Rapaziada, vamos começar a falar dos nossos patrocinadores Que tá fazendo tudo isso acontecer Vai Vamos? Começar falando aí, ó, de Guaraná Antártica Sim 100 anos de Guaraná Antártica, rapaziada O ano do centenário da rapaziada aí Ó Guaraná é velhinho, hein? 100 anos, filho 100 anos Caralho, 100 anos, mano Você entendeu? Ô, e Guaraná tá com nós, tamo namorando, hein? Tamo namorando Rapaziada, se vocês baterem Ó, eu não sei o quanto tá o certo lá no Guaraná Coisa Nossa No canal Coisa Nossa Mas se bater 1 milhão, 7 A gente vai ter uma surpresa lá Vai ter eu e o Mítico Jovem lá no canal Que é o maior canal de marca Do Brasil ou do mundo? Do mundo Do mundo Já tô gravando aqui Eu acho que é, cara O trabalho que o Guaraná fez no Coisa Nossa é único Ó, rapaziada Todo mundo vai lá Se inscreve no canal Coisa Nossa Link na descrição O QR Code na tela Vai levar você direto pro canal Já se inscreve lá E, ó Quem se cadastrar no site do Guaraná Na hora que se cadastrar Já vai tá concorrendo a mil reais Na hora O que que é isso? É só se cadastrar O QR Code aqui, ó Onde que é o QR Code? Aqui? Aqui? Mostra, minha filha Põe na tela aqui Dá trabalho Põe QR Code Ó Bota o QR Code aí Se cadastrando no site Já vai tá concorrendo a mil reais 30% de desconto No Zé Delivery Pra tomar o Naná Certo? E, ó Lembrando Que, ó Recentemente Lucas Inutilismo e Diogo Defonte Foram lá no nosso canal E a gente foi no deles também, porra Exatamente Com o Canela e o Lucas O Lucas e o Júlio Concello é tipo É o terceiro e o quarto O dono do PodPá, né, velho? É verdade E o Concello vai tá aqui hoje também Nessa porra aqui Já, já Rapaziada E também falar também de Blaze Que é o nosso patrocinador Pega aí, Mítico O que você fez no Blaze Porque o Mítico tá ganhando dinheiro no Blaze, viu, rapaziada? Ah Na Blaze você pode apostar Dinheiro de verdade no cassino Tem um joguinho chamado Crash Double Que você vai ver aí, ó Ó o Mítico quanto que ele ganhou Na hora que subiu lá Você aperta pra parar Importante você jogar com responsabilidade Maior de 18 anos, viu? E ter 18 anos, viu? Tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Porque vai dinheirinho nisso Mas dá pra você fazer um dinheirinho também Blaze é patrocinador aqui do Arraia PodPá também E vamos falar de quem, Mítico? Rabibs, Mítico Rabibs Rabibs tá em todos os nossos projetos E a gente tá no deles Exatamente E a gente logo, logo vai tá em todos os Rabibs aí do Brasil Vai empurrar Ó, rapaziada Vai ter esfirra feita ao vivo aqui, ó Na hora Ah, eu tô sentindo o cheiro já Isso é bom Tá cheiroso Tem quatro cozinheiros fazendo esfirra na hora pra nós Tá gostoso A bolinha, né? A bolinha Já traz umas 40 pra cá, irmão Por favor Por favor, que o Bola tá com fome Por favor, né, Rabibs Rapaziada, na moral O garçom é alguém especial Vocês nem imaginam Ah, é, o garçom Sem contar o gênio Eu não vou revelar o gênio O gênio eu vou revelar só no final Mas, ó Rodízio de Bibi Esfirra no Rabibs Apenas R$19,90 por pessoa Você pode comer Bibi Esfirra à vontade Ô, mas é sério Você chega lá, paga R$19,00 e fica vindo esfirra? Quantas você aguentar? Pô, não sabia nem que tá tendo isso R$19,90 Olha que marqueteiro Menos de R$20,00 Olha que absurdo O Rabibs é incrível Eles já tentando puxar a boutique Eu fiquei feliz, eu não sabia O Rabibs fez quanto tempo com o Pânico? Há um ano quase Pô, o Rabibs montava uma cozinha pra gente Igual aqui Igual aqui Tinha uma cozinha E todo dia no Pânico Não, Manu, eu fiquei feliz com o Rodízio, irmão Então essa ideia é foda, né, mano? Ó, esfirra saudada E tem dois também folhadinhos de chocolate Se você quer ver um gordo feliz É falar Rodízio, cara Por R$20,00 Menos de carro Menos de R$20,00, velho Não, de carro não Rodízio de carro é uma porcaria De carro O Rodízio de vocês é quando? Quinta Segunda O meu é terça Ó quem tá aí Vem, vem, vem Vem, papai, trás Ah, não Olha que bonitinho Olha que bonitinho, meu Ele vai dar uma complicada Cair de cara Que aí não tá enxergando Eu tô doido pela tropeçada Olha aqui, gênio Repara que tem o corpo do bola Bater mesmo, cara Ó, ele vem somandinho As perninhas finas Ele não consegue nem se mexer direito Olha que gênio bonito, cara É o que, já? Olha que gênio Feita na hora, mítico Aqui, ó Abre, abre Caraca, irmão Alquim gel, alquim gel Feitinha na hora, papai Obrigado, hein, gênio Aí, ó Deus abençoe Obrigado Dá óculos gel rápido Não, em cima da esfirra, meu Aí, ó Valeu, gênio Rapaziada Ô, mais um detalhe também A gente tá falando do Rabirson Mas se você criar sua conta agora na Blaze Você vai ganhar também Uma boa vinda Nas boas-vindas de 2.500 E 100 rodadas pra você também Fazer seu dinheiro lá na Blaze, né, mano Nossa patrocinadora Tá gostoso, pai? Puta, irmão Ô, eu vou provar de queijo Nossa, cara Ela feita na hora é muito Tá na hora, irmão Nossa, mano Que maravilha Que absurdo Vinte e manco Dezenove e manco Dezenove e noventa, o rodízio Comi à vontade Ó, eu quebrei o passo Quebrou mesmo, percebi Não, acontece, gente Acontece Ó, eu queria agradecer muito A presença de vocês É muito importante pra gente Se estar aqui Irmão Vocês não estão entendendo Nós que estamos felizes de estar aqui, velho Para, né Tão feliz, né? Além de ter o rango Vocês são dois moleques Gente boa demais, cara E deu bom nosso episódio lá no Ticaraca Cat Deu, bombou, bombou Não, é sério Já falei isso pra vocês No episódio cinquenta Que eu fui lá de vocês Foi impressionante A repercussão E assim O Rodrigão me levou e tal E A força do podcast De vocês é impressionante E tamo aí, velho Eu comecei a fazer live na Twitch Vocês não sabem o quanto Vocês me deram de seguidores na Twitch Eu postei a gente aqui Chegamos Entretenimento Há muito tempo E agora eles estão com o podcast Vamos divulgar o podcast Pra galera em peso Obrigado, cara Que a gente já participou lá Se você foi burro e não assistiu Foi muito bom Que nós descobrimos Muitas coisas Principalmente do Mítico Trabalhando na oficina mecânica Ah, foi mandado embora Foi mandado embora Por causa de um pornô Por que será, né Descobrimos um monte de coisa Foi muito legal Ele tá trocando óleo lá Foi muito legal Tá É uma piada De quem não assistiu o episódio Vai lá assistir, cara Mano, muito bom E aí Eu quero saber primeiro Nossa De uma coisa parada aqui Porra, tô me sentindo Um Roberto Carlos aqui Com essa porra Eu vou se cagando todo E os caras param de falar E todo mundo tá comendo E porra Tá muito bom Mano, esse é o efeito Habib Vocês começaram agora Como que tá a experiência É porque vocês já fazem isso Há anos, né, cara Conversar com os outros É, cara A gente fazia isso na rádio Há muito tempo, cara E depois de um tempo Tinha as câmerazinhas Então começaram a filmar Antes era só voz, né Era só áudio Agora Aí depois de um tempo Botaram uma câmera E aí a gente começou a transmitir O bate-papo na rádio É mais ou menos isso aqui Mais ou menos isso Então, mas Qual que é a diferença Do pânico Pro podcast? Porque a gente é dono Não tem um chefe Pra encher o saco E no pânico Todo mundo falava Um em cima do outro, né Que a gente respeita, né O Zona O Emílio ficava louco O dia a dia O Emílio queria matar um, cara O que o Emílio falava? Ah, cala a boca, Chuchu Tava falando em cima, caralho E era uma falação Um em cima Que você falou E o que o Carioca falou É verdade A gente Agora é nosso, cara A gente quer falar de qualquer coisa A gente não pode falar Tem mais Oxe Não pode falar disso Porque Entendeu? Isso aí vai tudo Não sei o que Então a gente pode falar de qualquer coisa E o Boc no final do mês Divide igual, né Sim, perfeito O Carioca ganhava três vezes O que eu ganhava na rádio Sério? Não Sempre foi assim Quem saiu primeiro da rádio? Foi o Pó? Foi você Eu saí primeiro Por que que você Foda-se Por que que você saiu? Cara, eu saí porque Como o pânico começou a ficar muito Muito papo político, cara O Carioca tá metendo um papo Não tem três dias que ele não come É muito, muito papo político E eu sentava na mesa E eu pegava o celular e ficava jogando o joguinho Ô Boc, o que você tá achando? O que? Oi? Não tô nem prestando atenção, irmão Eu odeio política Eu não gosto O Carioca é um cara politizado Entende? Eu não entendo nada, cara Pra mim o presidente é o Tancredo Neves Eu não sei quem é Não gosta de discutir política Não, eu não gosto, cara Eu não gosto Da briga, da confusão Você perde amizade Por causa de não A bobeira Então eu resolvi sair Por causa disso Eu não tô feliz mais Sabe de vir aqui todo dia Então eu vou dar o meu lugar Pra alguém que tenha mais interesse Que queira participar, entendeu? Mas uma curiosidade de fã Foi tipo Foi planejada essa mudança Ou aos poucos foi acontecendo Porque eu ouvia muito Quando começou aí muita coisa política Eu falei Ah, mano Porra, não tem saco Eu quero me divertir Eu quero dar risada No meu ponto de vista Foi acontecendo Começaram, acho que Ou da Ibope Ou da Resultado Enfim, acharam Que tinha que seguir esse rumo E até hoje tá nesse rumo lá Muita coisa política Enfim Eu não respeito pra caramba, cara Cada um faz o seu O seu turu lá O seu caminho Mas Eu não gosto de política Então eu não vou Não tem saco Não gosto e não entendo Eu sou burro, irmão Não entendo Admito Sou burro pra política Eu não entendo nada Você faz de carro? Ah, eu ia amar Aí é comigo mesmo Esse manja de carro Você não gosta de carro não, Carioca? Eu gosto muito Eu tenho até simulador de corrida em casa Eu sou piloto virtual Ué, cara Que bosta Eu sou piloto virtual Sim, piloto virtual Os óculos VR Eu tenho fanatec Volante, cockpit Você tem setup melhor que muito streamer, né? Eu tenho setup Meu setup é da hora Não, meu setup é de game Mas o meu Meu simulador de corrida é bem legal também E por que você saiu do pânico da rádio? Porque eu fui pra Globo, né? Olha que metido É metido demais Não, não fui metido A Globo me chamou pra trabalhar lá Fiz a Copa do Mundo Com o Thiago Leifert lá Pra pagar mais? Cara Não, não Pouquinho, né? O legal O legal de ter trabalhado lá Foi o seguinte Por exemplo Eu tava em turnê Então todas as praças Onde eu ia No meio da novela Entrava o anúncio Do meu show Então isso Pô, imagina Tá rolando uma novela Dá um gásinho de leve, né? A Globo Isso é muito legal o que eles fazem Eles apoiam muito Quem é do elenco E Tá fazendo turnê Eles apoiam muito a cultura Então isso ajuda muito o artista Muito, muito Vocês não tem noção Que isso ajuda O teatro encheu Não Eu não precisava fazer nada Você não precisava divulgar Tá tranquilo A filiada tá lá Carioca ao vivo Não sei o que Pô Olha lá galera Beleza? Pra gravar Porque uma vez eu vi o Celso Portioli Mostrando o contador de inscritos deles Quando ele fala Olha, ele tava no SBT Domingo Legal Ele falou Rapaziada, se inscreve no canal Celso Portioli Aí ele mostrou O canal fazia assim Imagina na Globo Não Globo é impressionante a força Você ficou quanto tempo lá na Globo, cara? Um ano Por que que isso aí? O que será, né? Por quê? Falou besteira? Não, não Acho que não deu certo Tem coisas na vida que não dá certo Eu não fui bem Eu não tive a oportunidade que eu queria ter Eu não tinha o time que Por exemplo Todo o elenco de humor da Globo naquele momento Pensa completamente diferente da minha pessoa Então os caras não me queriam naquela turma Isso é perceptível Sacou? Ah, tinha uma panela mesmo então Não, não é panela É que panela é um lado pejorativo Tá, entendi Mas é mais ou menos isso mesmo É isso aí Vai nessa, vai nessa Ele quer ser mais educado, carioca Não, vocês têm a turma de vocês A galera Tá aí O Tileira O Júlio Mas pô, se a gente ver um moleque bom A galera vai dizer que isso é panela Mas não é É tua turma Isso Você tem a tua turma Pra criar o teu movimento Mas eles não... Eu queria dizer que se chegar alguém bacana, legal Eles não vão dar uma... Mas os caras nem olhavam na minha cara Então Caralho Diretor de humor não olhava na minha cara Ué, caralho Caralho Pra que que contrata, porra? Eu almoçava lá Caralho É sério Pra que que contrata? Não, não é... Não foi... É que assim... São núcleos diferentes Sim, entendi Eu fui do núcleo do Borinho Eu fui do... Eu ia fazer o Big Brother O de 2019 Eles tinham me chamado O diretor me chamou pra fazer o Big Brother Não como participante Como tem um quadro no Big Brother No Big Brother de 2019 O que o Diogo tá fazendo era pra você tá fazendo lá Em 2019 Tá Entendi Eu fui fazer a Copa No meio da Copa O Dourado, que é o diretor, me chamou pra fazer Rafael, né? Desculpa, Rafael, Portugal O diretor do Big Brother Que era o diretor da Central da Copa Me chamou pra fazer Conversei Só que nesse meio tempo Eles me levaram pro vídeo show Ah Aí na Globo Você não pode tá fazendo dois projetos ao mesmo tempo Lá não pode E vocês iriam de participante do BBB? Eu? Não É Nem fudendo Nem fudendo Bola não precisa Bola foi chamada pra fazenda Eu não tenho saco, cara Te chamaram pra fazenda e você não foi? Já me chamo não Mano Não dá, cara Não dá Acordar seis horas da manhã e limpar a bosta de vaca Não dá Eu ia ficar muito puto, irmão Não dá Não dá, cara Aí acorda Mas se pagasse um cachezão Quinto pau Aí eu vou na hora Vou na hora, irmão Eu vou na hora Eu vou na hora Eu vou na hora Você vai esconder É, vou 500 pau Porra O Bola tem um preço Pornozão Quanto é que você faz? Cobra um valor de pornozão Você faz um pornozão Uma milha 10 milhão 10 milhão Nossa, quem ia pagar 10 milhão Pra esse cara? É, um milhão desse tamanho ainda Nossa Não, mas se fizer a vaquinha 10 milhão É que eu nego Todo mundo tem seu preço Eu também acho Todo mundo tem seu preço O Karel que tá muito engajado Nessa parada de Online, né? Tô vendo Você tá ligeiro Só fala nisso Ele tá atualizado Eu adoro o mundo digital, gente O mundo digital Ó o velho morto Ó o velho morto Velho morto Velho morto O mundo digital É a libertação Eu gosto muito Da economia liberal O que é economia liberal No meu ponto de vista? Puta, agora vai começar Não, não Agora segura Segura É você breve É você breve Vocês vão sacar Segura agora Isso aqui é economia liberal Vocês se juntaram Montaram Não tem uma pessoa Uma empresa Você foi Nós somos Igor E o mítico Aqui Estamos aqui Ah, cala a boca Não, vocês montaram Vocês abriram Isso é economia liberal É um cara ficar desempregado Não ter o que levar pra casa Se o cara alocar um carro E correr atrás de um De um aplicativo de carro O cara sobrevive Sim Ele faz o horário dele Ele não tem um chefe Ele vai lá E faz o trabalho Então isso aqui O mundo digital Trouxe autonomia Imagina Quantos mano aí, mano Pega a moto Vem entregar o Habib E tá levando a comida dele pra casa Sem depender de ninguém Ele liga o celular E vai trabalhar Isso é economia liberal É a pessoa Que vende coxinha Vai lá e põe No Instagram E ela ganha A graninha dela Sim Então isso facilitou E viabilizou Muita coisa O mundo mudou Então você tem que se atualizar É isso que eu falo pra ele Ele fica próprio Até que hora vai o programa aí? Só pra saber Que aí vai, irmão Vai embora É só que ele começar É falar sério só sobre isso Não, carioquinha Você tá certo Por exemplo Quando que na TV Ia dar espaço pra dois gordos tontos Fazer o que a gente tá fazendo Já deram pra um, né? Pra um já deram Ó, uma parada Que porra foi essa? Antes do Pânico Você tava no Luciano Huck também Não tava, Bolo? Junto com o Pânico Mas era Pânico só na rádio Era muito avulso A gente não tinha TV Era muito avulso A gente ficou Nós ficamos três anos com ele Você ficava numa cabine Eu e o Emílio O que você fazia? Nada, risada Você ganhava mó dinheiro Pra dar risada Nada, uma grana Pra ficar É porque Cara, eu falo Uma vez eu fui brincar A gente tava gravando Aí entrou um japa Com cabelo horroroso, cara Puta, cabelo feio Aí o cara entrou Eu falei Caraca, velho Onde você cortou o cabelo? No jace, irmão Que desgraça Zoando, brincando Parou a gravação Olha, não pode falar jace Porque o jace Corta o cabelo do Silvio Oxi Então lá tinha uma Então a gente não podia Falar nada, cara Os caras falam A Globo tem uma cartilha Deles lá Que você tem que seguir Se você sair um pouquinho Já não pode, entendeu? Mano, mas tipo Então a gente ficava Dando risada Não pode falar nem Botafogo Flamengo, Corinthians Palmeiras Porque é marca Sério? Mas aí tipo Mas era o que ali? Vocês ficaram na cabine E vocês tocavam a música? Que porra era Nada Ficava avulsão Fazendo comentário Fazendo Eu fiz umas externas Pro Caldeirão Eu fui fazer o rodeio De barretos Fiz o carnaval Na nossa marca De Sapucaí Mas assim Eu e o Emílio A gente ficava ali Dando uns pitacos Entendeu? Tipo o cara entrava O Luciano perguntava A gente falava uma coisa Quem fez a ponte Pra você escolher lá? O Luciano O Luciano tinha um programa Na rádio Eu conheço o Luciano Há muito tempo atrás Ele tinha o Torpedo Eles não eram nem nascidos Era domingo Que ano que era isso? Ah, não lembro Torpedo Pô, isso é de 96 É, não lembrava Não tem como lembrar não Era o programa de E a gente conhece o Luciano Muito antes Quando ele tinha balada Em São Paulo Cabral Cabral era dele? Cabral era do Luciano Não esse agora O antigão O primeiro Mas arregaçava Arregaçava Ele tinha ali Nos jardins Acho que era Ele abria no Guarujá Era um regaço É, o Luciano E aí ele começou A fazer A se meter Com o programa de televisão E a gente conheceu ele Quando ele tinha balada Ele tinha o Circulando Na banca Tinha o Circulando Mano O Luciano O Luciano é rico Há muito tempo É, muito tempo Caralho Mas eu conheci ele Ele tinha um aparaty preta Quadradinha Quadradinha Ele tinha um aparaty Ele tinha um aparaty E aí ele foi crescendo Crescendo E tá aí hoje Hoje a dúvida Que tá Era se ele ia ser presidente Ou apresentar o programa Eu não sei se ele vai No lugar do Fausto Isso que eu ia falar Você sabe? Vai domingão? Vai, porque eu acho Que eu ouvi o Thiago Leifert Falando assim Vou fazer uns domingos Porque o Luciano Tá se preparando Pra pegar o horário Ah, entendi Então tá Então é isso mesmo Mas só ano que vem O Luciano? Não sei Fiquei sabendo Que só ano que vem O seu prara no meu ouvido Só ano que vem Ah, mas deve ser, né? Também já tá acabando Vocês teriam as mães De apresentar tipo um programa Igual o do Faustão, mano? Eu acho que eu não Não é muito minha cara, não É que assim O Fausto Ele é um cara É... Esse estilo de apresentador De programa Você lembra quando tinha Vocês não vão lembrar Um Arraia Que tinha um apresentador Do Arraia É esse estilo De apresentar atrações O Gugu Eu vi o Fausto No Teatro Zácaro O Fausto é maravilhoso O Teatro Zácaro Como chama o programa Que ele fazia na Band? Perdidos na noite Perdidos na noite Eu acho que ele quer fazer isso Era espetacular Fala que isso aí Foi a melhor coisa Que ele já fez na vida Era muito bom A galera ia com a cartolina A gente ia Ficava na porta Três horas pra entrar Esperando Que era sensacional Que iam as bandas Tipo Titãs Era muito Que o Tatal Escova Sim Era muito legal Ele vai pra Band mesmo? Fechou com a Band Caralho Grande Pode ir pra galera Na pizza do Faustão Quer dizer Na espirra Na espirra do Radim Eita Grande Mítico Eita Filho de Dona Fernanda E seu Amaro Seu Amaro Que tem a avózinha A vósica Eita Grande garoto Porra Puta Pente Comer todos os danones Da casa Porra Porra Por que você não gostava Do Carioca no começo? Cara Porque ele chegou Muito folgado O Carioca é folgado? Chegou folgado demais Cara E assim Na época Ele chegou E o pano começou Eram outras pessoas E dois grandes Amigos nossos E foram Saíram fora E eu fiquei Muito puto Ah o Carioca Então chegou Pra substituir? É Não Mas não foi culpa dele Assim Não é ele Eles saíram Eu entrei dois anos Depois dessa treta É mas Entrou o Japa Entrou o Ceará Entrou a menina Puta Aí você Chegou folgado Irmão É Vim aqui Tomar dinheiro de trouxa Não é essa? Fui mandando assim Que paulista é trouxa Não sei o que Eu falava Volta pra tua terra Seu corno Você vem aqui Porque você não gosta De trabalhar Vocês são vagabundo Eu ficava o demônio É que assim Como o rádio Não tinha imagem Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Só veio em 2001 Isso em 98 E o que que acontece Eu entrei E o Emílio Falou assim Vai lá E acaba com os paulistas Eu falei Deixa comigo É Aí você já viu Que essa Eu entrava Chegava assim Mas ninguém avisou mais Porra Eu gosto das mulheres cariocas Odeio as mulheres paulistas E o Emílio Por que? Olha Porque a paulista tem bunda de aspirina Branca reta com traço no meio Olha quem falava Eu falava isso Aí velho Eu ficava Não tô de brincadeira Não tô de brincadeira A rádio era aberta Então chegava uma galera no vidro Ficava uma galera assim Era um estudinho pequenininho Tinha um vidro Entrava as minhas E falava assim Ô filha da puta Aquilo é puta de aspirina não Me quebrar na rádio E você por dentro Rindo Eu tipo Nossa Emílio Eu vou apanhar Vai lá Viajei Eu tinha Nunca mais vou me esquecer Domingo Pop da Jovem Pan Lembro Foi em frente ao Pacaembu E era Negritude Júnior No dia Era um show que a rádio fazia Pra galera E aí A gente ia abrir O show E a gente sempre apresentava Apresentava Chegava lá Botou Lotado Pacaembu Não tô de sacanagem Eu levei uma prancha de surf Que o Franco me deu Lembra do Franco? Foi, foi, foi E o Ovoruski Quem caiu no palco esse dia? Eu não vou lembrar Alguém caiu no palco Foi Iveti Sangalo esse dia todo Meu véi Não tô de sacanagem Eu entrei com uma prancha assim Eu passei o personal Carioca afogado Peguei a prancha lotada Praça Charles Miller É lotado Lotado, lotado Eu falei Que porra é essa aqui De gente feia Não sei o que Mandei essa Ah não Irmão Ponto Eu nem praia nessa merda Praia de Paulista A gente tinha tido Isso aqui é zoeio Meu Deus Maluco Pra que que eu fui fazer isso Cara Voou um pedregulho Não voava caco de telha Quebrou a bateria Voando pedra Pra caralho Na Charles Miller Se acertasse e matava Mas era zoeira Eu tava ali fazendo o personagem Ah mas acho que nego curte Então Eu ficava bravo Imagina os caras Eu era moleque Eu nunca me vou esquecer O Alvoro Você falou assim Você tá louco Marvio Marvio Você tá Olha o que você falou No palco Marvio Você tá louco Meu quebraram a bateria Ninguém entendeu Não O cara me entra Com uma prancha Folgadão Vocês são tudo uns bosta Não pegou você nenhuma Não Porra Acho que eu não estaria aqui Para contar essa história Não mas se pega Não ia estar aqui Não ia Era uns toletes de pedra Não vou esquecer Eu lembro Regaçou O que é isso cara Chuva de pedra Sem sacanagem Eu tive que sair Escoltado do Pacaembu Você tava achando bom né Eu amava Você viu isso Você viu isso Você tava lá Todo mundo da rádio E a rádio pegava cada E você achava que essa zoeira Era o máximo A galera ia achar Muito engraçado Não sei se ele ia achar Mas ele fazia bem Pra caramba Foi a primeira vez Que eu fui fazer uma Apresepada no palco Pro pânico Então eu tava A primeira essa Não lembrava Não lembrava Depois a gente foi Pra Ribeirão Preto Fomos Era um domingo pop A Jovem Pan Fazia vários shows Domingo Cara Aí eu fiquei meio traumatizado Aí depois teve o aniversário Da Jovem Pan Essa foi espetacular No Ibira? Não Qual? Essa no Ibira também tem uma boa Do Chorão né É O Chorão Eu começo a xingar o Chorão O Chalibral começando Aí mano Eu nunca vi o cara Pegou um churro Assim um sem fio E mandou no meio da galera Com toda a força Remessou Chorão É Loucão Ele tava numa Numa cadeira de roda né Ele tava Ele tava com a perna zoada Ele tava Quebrou o pé Aí ele começou a meio Dar uma vaiada No Choribral Aí vai tomar no cu Ele pegou o microfone E mandou no meio da galera Um tiro No meio da cara da turma Não tá entendendo Mano esse cara É muito louco Nós já vimos cada um E aí imagina o bola É Tô amado Tô amado